Fala e aí galera, beleza? Hoje eu vim aqui gravar um vídeo pra vocês pra falar de uma manteiga de cacau Me surpreendeu, porque a minha boca me resseca demais Sempre usei manteiga de cacau desde que a gente paga um real, um pouco Até porque, né, manteiga de cacau resolve, né, mito popular, tá É a minha boca, me virou nada Tá, e comprei essa daqui, ó Vamos ver se dá pra ver Que ela é até de... Como se fosse um beiro labial, mesmo, de rolão Além de ter um gosto ruim mesmo Me virou nada pra mim E não é tão barata não, viu É, eu tô olhando, assim, as vezes pra ver qual que tá ficando o vídeo Aí eu comprei essa Lip Ice Espero que dê pra lei que eu tenha falado certo, assim Lip Ice É, ela tem fator de proteção 15 Também E ela é tipo um batom Ó Você vai rodando, vai saindo Nossa, ela é perfeita Tipo assim, ela tem... Além de ter o gosto de maldia, o coco Ela refresca a tua boca O que deixa uma sensação muito boa Além de dar uma hidratação que a manteiga de cacau não deu penulto Entendeu? E ela tá 3,99 4 reais E uma manteiga de cacau é um, dois No máximo 3 3,99 Manteiga de cacau não tem Efeito solar Então, pra quem tá com esse problema De que a manteiga de cacau não tá resolvendo Vê se acha O Lip Ice Que eu tenho certeza que não vai se arrepender Não ganho nada pra fazer propaganda Até porque o meu canal tá começando agora Eu só quero compartilhar Minhas experiências com vocês Valeu, galera Gostou? Dá um like aí no vídeo e compartilha Valeu Valeu